Bárbara usou a lei para se defender de uma forma de violência que a deixou apavorada. Foram 24 horas até conseguir a retirada do seu número de telefone do site de prostituição. Começaram a me ligar, perguntando sobre como era que eu poderia me encontrar com eles, quanto era que eu cobrava os meus serviços e tal. E eu fiquei sem entender, né? A pena para importunação sexual pode chegar a 5 anos de prisão. A lei cita quem publica, vende ou compartilha fotos e vídeos de nudez e sexo sem o consentimento de quem aparece nas imagens. Gerar constrangimento a alguém para satisfazer interesses sexuais, como divulgar o contato da pessoa em sites de prostituição ou roubar um beijo, são atitudes que também podem ser denunciadas. No último domingo, foi preso em Porto Alegre um homem suspeito de estuprar uma mulher, filmar o ato e ainda jogar nas redes sociais. Dificilmente na internet você consegue o anonimato, seja em line houses, seja através de celulares, dificilmente. Hoje a tecnologia é muito avançada e consegue sim identificar essa situação. Apesar do aborrecimento, Bárbara conseguiu recuperar a tranquilidade. Acha que a situação poderia ter sido muito pior. Se fosse uma imagem minha, ia ser horrível, muito constrangedor. E eu ia passar por uma barra muito grande. Porque eu imagino como essas pessoas que têm imagens vazadas, né, de seminuas e tal, deve ser horrível, horrível mesmo.